Nove estados brasileiros receberam mais de 600 milhões de reais para investir em educação. O valor foi liberado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Os recursos serão para aqueles lugares que não conseguiram atingir o gasto mínimo por aluno estabelecido pelo fundo. Pelo menos 60% do dinheiro deve ser usado no pagamento de professores, diretores e orientadores. O restante vai para despesas de manutenção, compra de equipamentos e construção de escolas.